A educação neste país tem que ser para todos. Por isso, o Enem é de graça para quem mais precisa. Saiba se você tem direito à gratuidade da taxa de inscrição do Enem e faça seu pedido até 28 de abril em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto